Galera, na beira do rio aqui, olha o tanto de coati aqui, olha esse aqui, limpando ali o ferido dele, é coati demais, vai até cheirar a câmera aqui, show galera, coati eu não sei diferenciar quem é macho, quem é feminino, tá aqui, cavando, confusinho todo sujo aqui, mas tá aí galera, até a família aqui tem na faixa de um cem ou mais, muito coati mesmo, muito, 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 muito mesmo, olha esse filhotinho aqui, caçando se alimentar, e assim galera, aqui a gente pode filmar de perto, olha, ainda faz cheirar a câmera, é isso aí, quem gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aí, em breve a gente tá postando mais vídeo legal e conteúdo aí, viu, desde já agradeço a sua visualização aí, tá ok? Um abraço aí pra todo mundo, e vamos terminar a imagem com o coati aí